Essa música é muito especial para mim. Essa música é muito especial porque foi a minha primeira composição e tinha 17 anos. Fala da minha vida, do modo geral, dos meus momentos difíceis, doces, amargos, mas que nunca me faltou a coragem, a fé e a vontade de acreditar que podia iria vencer. Ainda estou naquela luta, fute-futindo, mas sei muito a coisa. Aplausos Que venha a vida Que venha a história Que venha o mundo Por escrever Não parás de bater Por abreviar Menos de um minuto Eia, 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 eia Que venha a vida Que venha a história Cheio de atos e baixos Cheio de pontos e fracassos Cheio de pernas e vitórias Cheio de atos e baixos Cheio de pontos e fracassos Cheio de perdas e vitórias Mesmo assim me engatar e desespero Não, não, não Não, 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 não Amor e ser inventar super Nunca em creio, nunca insiste Quem que em creio, nunca persiste Nunca até desiste Amor, não sabe inventar com si Não sabe inventar com si Não sabe inventar com si Não, 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 não Que eu tenho ouvido Eu sei cantar com mim Ainda foi um plato, um parto Eu sei descontar com o outro lado Ora doce, ora amargoz Ora vento, ora amarelo E esse Quem é a vida Ora preto, ora branco Ora velho, olha até chorar E esse Quem é a história Não, 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 não Não, 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 não Mas mundo já me engatar Não, 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 não... Amor e ser inventar com si Não sabe inventar com si Não sabe inventar com si Vou se alimentar consigo Vou se alimentar consigo Vou se alimentar consigo E aí Obrigada, junto, muito consigo